Não tem jeito de mudar a situação? Não tem jeito de mudar. Não tem um maconheiro aqui. Ah, mas só tem homem aí, cara. Tinha uma gata que foi embora, abandonou vocês? Mandou ela pra casa. Caraca, meu. Tu toma muita cerveja? É dele a mulher, não é minha. Tu mandou ela embora? Eu deixei ela em casa, né, cara? Eu vou aproveitar, eu vou falar contigo. Por que tu não traz um monte de mulher em vez de trazer um monte de homem? Mulher não deixa, né? Ela não deixa? Não deixa. Eu vim aqui, Socrate, velho! Só levar homem. Aquela gangue lá? Claro de presença, jozinha. Caraca, meu. Não tem jeito de mudar a situação? Não tem jeito de mudar. Ou ela, ou leva homem. Então tá bom, olha o meu homem.